Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Rafa Express, do Biblioteca Submersa. E hoje a gente vai tratar de um tema bem interessante, que são os livros imateriais e materiais e como que esses livros imateriais ganham forma, esses espectros ganham vida. Eu me lembro que muitos anos atrás eu assisti uma retrospectiva grande do diretor de cinema russo, Sergei Eisenstein, vi vários filmes dele, menos conhecidos, Tempestade no México, enfim, vi os conhecidos também, foi na saudosa Cinemateca, que agora praticamente não existe mais, que foi destruída pelo desgoverno atual. Pois bem, um dos filmes que eu assisti não era bem um filme, era uma sucessão de fotogramas com a trilha sonora original, que se não me engano era da autoria de Prokofiev, né, e esse filme se chama, na verdade em português o título dele é, na verdade em português o título dele é Traição na Campina, e ele foi escrito por Isaac Babel, e ele na verdade seria um filme até de propaganda, porque ele seria focado no Pavlik, uma coisa assim que era um pioneiro, uma espécie de escoteiro russo, que foi morto e virou uma espécie de mártir, né, enfim, era um filme de propaganda, baseado numa narrativa bem mais complexa, assim, do ponto de partida, do ponto de partida, né, do Turginiev, que é um dos melhores leitores russos do século XIX, que tem essa safra de autores titânicos que a Rússia teve, mas esse filme, o Prado da Traição, que é o Bezinmedal, Bezinlug, né, em russo, seria o Prado de Bezin, a tradução, digamos, mais literal, ele foi censurado, e censurados só sobraram alguns fotogramas, mas pelos fotogramas, pela trilha sonora, é nítido que você veria se aquele filme fosse um filme e não uma sucessão de fotogramas isolados que foram resgatados de fontes e tudo mais, se ele não tivesse sido destruído pelos estalinistas, você veria um filme de um apuro formal extraordinário, talvez o mais esteticamente sofisticado de todos os filmes do Einstein, né, e é engraçado porque esse filme, ele, por assim dizer, ele, é, na cabeça do espectador você consegue montar um pouco a narrativa, né, só com os fotogramas, tão sugestivos que eles são, e também você consegue imaginar, e se alguma cópia se preservou, e se o Eisenstein tivesse a estratégia dos irmãos Strugatsky, quando eles escreveram The Doom Mid City, e deram uma cópia para alguém que não era investigado pela KGB, como, no caso, o GPU, como alguém que era amigo direto, ou próximo do diretor, né, talvez o GPU fosse mais competente e evitasse isso, mas enfim, se ele conseguiu passar para um estranho, para uma pessoa estranha que enterrou, né, existe essa possibilidade, aí o filme reapareceria, mas enquanto ele não reaparecer, esse resto, né, e esse resto é suficiente para disparar nossa imaginação, e é isso que é o livro imaterial, o livro imaterial, ele tem evidências, existem pistas que ele talvez exista, não é, e essas pistas que são, ao mesmo tempo, pouquíssimas, e elas não são evidências e pistas conclusivas do tipo, não, esse livro realmente existiu, porque existe o livro que existiu e não existe mais, não é, sei lá, os diários do Byron, eles existiram, foram queimados, né, teve testemunhas, e tal, a primeira versão, o primeiro romance do Hemingway, ele perdeu, né, o material escrito pelo Walter Benjamin, provavelmente associado à pesquisa dele das passagens, existia, estava dentro de uma mala, foi perdido, então esses materiais todos, né, eles existiram e não existem mais, por algum motivo, mas o livro imaginário, esse livro potencial, a gente pode dizer assim, existem evidências, mas essas evidências, elas não são conclusivas, como uma presença material, como uma evidência de alguém que viu o material, né, digamos assim, com os próprios olhos e testemunhou sobre isso, eles não têm esse traço, né, eles são potenciais, não é, então eles podem ter existido, eles são mais radicais até do que o prazo de Bezinho, que eu citei mais pela questão da sugestão, porque o livro potencial, ele tem um poder de sugestão exponencial, ele influencia gerações, e ele se torna uma espécie de fundo do inconsciente por um certo tempo, não é, mesmo que seja um inconsciente limitado, sei lá, de colecionadores de livros, de pessoas que são admiradoras de determinado autor, né, eu vou citar aqui dois exemplos desse tipo de produção, que é, em primeiro lugar, o livro A Arte de Não Crer em Nada e Livro dos Três Impostores, né, essa publicação originalmente intitulada, acho que são na França, originalmente, A Arte de Não Crer em Nada e Livro dos Três Impostores, ele, a edição brasileira, portuguesa, no caso, foi publicada pela Edições Europa América, Lisboa, né, e foi no ano de 2004, é recente o livro até, se bem que não vejo para publicação, né, não é muito comum, ele é um livro de bolso, com uma, digamos assim, diagramaçãozinha difícil, sem vergonha, né, vamos dizer assim, ele também tem um papel bem ruinzinho, inclusive, a minha edição, né, o livro é de 2004, ele não tem nem 20 anos ainda, mas a minha edição já tem um grau avançado de oxidação das páginas, breve vou ter que digitalizar algum procedimento assim, ou talvez procurar a versão em francês ou espanhol, porque vai se tornar quebradiça, com certeza, pelo nível de oxidação, né, e é um trabalho espetacular, assim, é uma coletânea de textos, o primeiro texto tem uma autoria, são dois textos completamente falsos, né, vamos dizer assim, eles se colocam numa época que eles não foram escritos, né, de uma época que não foram escritos, e um texto real, nesse sentido, que foi realmente um opúsculo publicado naquele momento histórico, e que gerou a morte do autor que é o Geoffroy Valé, né, Geoffroy Valé, é... O que que acontece com esse livro? O livro dos Três Impostores, e aí tem uma introdução do Raul Vanayjan, é... Vanayjan, né, que é excepcional, a introdução praticamente vale o livro, mas os textos também são muito bons, em que ele fala da lenda do livro The Tribus Impostoribus, que foi um livro, na verdade, foi uma ideia de um livro que negaria a... os três grandes pais das religiões monoteístas, das religiões do livro, que seriam Moisés, Jesus e Maomé, esses seriam os três impostores. A história desse livro é complexa, porque se, digamos assim, entrelaça com a história das grandes reformas religiosas, das o fim do... do início da modernidade, lá pelo século 16, 15, 16. Porque o que que aconteceu? Na... mesmo na antiguidade, um pensamento que negava a transcendência em termos de um ser, ou de um princípio transcendental, universal, eram vistas com estranheza, o que a gente denomina como ateísmo, né. Então, o próprio Platão achava o ateísmo uma imoralidade, né. Então, o Sócrates. Então, o ateísmo nesse sentido, mesmo na antiguidade grega, não é, por mais que os filósofos testassem vários limites ali, especulativos, ele não era muito frequente, não é. Mais ainda na Idade Média, com a, digamos assim, a ascensão do cristianismo e tal, né. Mas, no final da Idade Média, e especialmente já no Renascimento, começou a surgir elementos, por toda a Europa pipocarem, questionamentos mais profundos da religião. Porque é interessante isso, o Vanejan, ele vai... vai destacar, é interessante que o... os movimentos heréticos, eles questionavam muitos pontos da religião, que nós damos como se a pessoa da Idade Média ou do Renascimento fosse um imbecil completo, ou sei lá, existe isso, né. O pessoal totalmente ignorante. E aceitava tudo que a igreja falava. Não, existiam movimentos heréticos, os mais que questionavam cada aspecto dogmático, ou aceito como dogma, da religião dominante. Então, por exemplo, os pré-adamitas, que era um movimento grande, espalhado por toda a Europa, questionavam se realmente os, digamos assim, seres humanos originais, né, os originários da espécie humana, os modelos originários da espécie humana, foram realmente Adão e Eva. E questionavam também o tempo, mais ou menos, de duração da própria humanidade e do próprio mundo. Então, esse tipo de questionamento era espalhado. E não é... então a igreja, ela combatia as heresias de uma forma molecular. Então, eu vou combater aqui os pré-adamitas e que eu vou combater os anabatistas, que negam a virtude do batismo. Não é necessário batismo, pra quê? E por aí vai. Então, cada ponto dogmático existia, pra cada ponto dogmático existiam várias heresias, ou diversos tipos de lineamentos de pensamento heréticos. E a heresia do Espírito Livre, como costuma ser chamado, era uma heresia muito sofisticada, que negava certos aspectos da transcendência, ou toda a transcendência. É interessante que essa heresia, ela vai desembocar, de certa forma, no pensamento de um Spinoza. Então, uma importância fundamental no desenvolvimento da filosofia, a heresia do Livre Espírito. E é essa heresia, a base dessa heresia, que é justamente o De Tribus Impostoribus. Porque o livro, como eu falei, e o Jean vai documentar, ele pipoca em certos pontos da história europeia na forma, por exemplo, de depoimentos obtidos sob tortura, de investigados pela Santa Inquisição. E nesse depoimento, são vários pontos que vão se repetindo, mas por outro lado, poderia ser evidência de um livro, mas por outro lado, eram esses pontos mesmo que eram questionados no desenvolvimento da religião. E quando se consubstanciava numa obra, como o do Valê, a fúria religiosa, a fúria do braço secular da fé, que seria o Estado que executava, era terrível. O Valê foi executado, queimado vivo. E o Inquisidor fez questão de dizer que ele estava vivo quando ele foi queimado. Quer dizer, provavelmente ele teve algum tipo de garrote, que era o estrangulamento antes, que era muito comum. Isso aconteceu, por exemplo, com o dramaturgo Antônio José da Silva. Ele foi garroteado e depois queimado. Mas provavelmente o garrote não funcionou direito e ele ainda estava vivo quando foi queimado. E o Inquisidor se regogizou com isso. Então, o livro dos três impostores, ele é exatamente esse livro potencial, esse objeto que ocupa lugares. No levantamento do Vanejan existe até mesmo Christopher Marlowe envolvido. Um dos, se não me engano, até um dos dramaturgos e desabitantes que foi torturado na época. Ele revelou, porque o Marlowe era um espião, de fato, de Roma, um espião católico. Ele revelou que o Marlowe tinha uma espécie de documento e o Marlowe falava publicamente contra a religião, digamos assim, elementos desse documento, negando a graça, negando a natureza divina de Jesus, falando que Jesus era filho de uma prostitua, rameira. Então, eram questionamentos. E é interessante, antes de concluir aqui e passar para o próximo, como esse pensamento, como a própria religião gera o livre-espírito, a heresia do livre-espírito. É conhecido que no caminho das fogueiras, alguns judeus novos portugueses, enfim, cristãos novos portugueses que judaizavam em segredo, coisa assim, eles negavam toda a religião. Não só a religião católica estava torturando eles, como a própria religião que eles, digamos assim, cultuavam em segredo, por uma questão de que parecia que nada mais valia a pena e que todo o sentido daquilo era inexistente. Então, digamos assim, a fúria inquisitorial gerou, de certa forma, os sementes do ateísmo, como a gente entende hoje. Como aconteceu também com Kierkegaard, que era uma pessoa muito religiosa, no fim da vida ele atacou a religião nacional dinamarquesa, até praticamente a falência, ele financiava um opúsculo, na verdade uma revista, um periódico, que ele ensinava tudo, atacando essas autoridades. E aí, quando ele morreu, a guarda de honra que levou, estava diante do cortejo fúnebre, era composta dos estudantes mais radicais politicamente, já praticamente quase pré-marxistas, e ateus. Então, a própria religião fomenta a sua contradição. Isso é muito interessante. Mas, enfim, o Petribus Impostoribus é esse livro mítico que entrou para a história como uma espécie de livro da maldição profunda, livro da completa negação da fé. Mas existem outros livros potenciais, né? E uma edição lindíssima da Ex-Accident Press, chamada Golem of Bucarest, na verdade, na época, a editora chamava Lom Hassan, é exatamente esse tipo de edição, esse tipo de foco, esse tipo de livro, que eram livros anunciados, isso era muito comum no século XIX e XX, você anunciava um novo título do autor e tal, e o livro nunca saía, não é? Então, assim, às vezes tinha uma sinopse longa do livro, uma descrição, até mesmo o número de páginas e tal, já para você, era muito comum serviços de assinatura de editoras e também serviços de compra antecipada de títulos, para você poder garantir, porque às vezes tinha uma edição em papel velhino, né? O mesmo livro, mas com um papel diferente em edição limitada. E o... o que que acontece? Um autor chamado Bonciu, um autor romeno, né? De vanguarda, ele... como é que é o nome dele? Bonciu. Oria Bonciu, né? Ele... o que que aconteceu? Ele anunciou alguns livros, ele tinha já alguns livros publicados, de vanguarda, vamos ver mais de vanguarda, e ele anunciou alguns livros no final dos anos 30 e início dos anos 40, na imprensa local e em alguns catálogos. Só que esses livros nunca saíram, né? E o que que acontece? Esses livros existiram? Esses livros não existiram? Eles chegaram a ser escritos, porque evidentemente o motivo desses livros não terem saído era um motivo político. Eles eram livros que provocavam a fúria dos grupos poderosos e a Romênia vivia um inferno, um caos, porque o nazismo que eles apoiaram profundamente, inclusive enviando tropas, né? para Stalingrado e tal, foi substituído ainda nos anos 40, inicialmente por um regime democrático de esquerda, associado, aliado dos soviéticos, mas logo por um regime totalmente dependente dos soviéticos, né? Então, e totalmente assim, seguia a ferro e fogo, né? As ditâncias de Moscou. Então, muitas experiências estéticas muito radicais foram tolhidas ou pelo fascismo, ou pelo comunismo posterior, ou por ambos, né? Então você, muitos livros aí, era perigoso ficar com eles, então os autores queimavam, se livravam deles e tal. Então você não sabe se foi esse o destino desses livros, se eles chegaram a ser escritos, né? E o que que o Andrew Condors, ele chama esse tipo de material que fica nessa zona cinzenta da existência e não existência de criptádia, algo que poderia existir, talvez exista, mas não existe. Contudo, estimula a imaginação. No caso, como eu falei, de colecionadores e tal, que imagina se tivesse acesso a esse manuscrito, ou se tivesse acesso a primeira cópia desse livro, né? O volume de revisão, material de revisão, enfim. E o livro é sobre isso, e é um belíssimo livro, né? Ele tem um formato quadrado perfeito, pequeno, assim. Então ele não é de bolso, ele não cabe no bolso que era um quadrado, mas ele é lindo, né? E simples, né? Um minimalismo que até não é muito usual na Ex-Occident Press. E cada capítulo é um desses livros anunciados mais nunca lançados, né? Que o Andrew Condors vai, a partir da, digamos, como eu falei, dos elementos de marketing ali, das propagandas, dos anúncios, da divulgação em catálogos, em revistas, ele vai montando uma reconstrução mental, né? Uma espécie de arqueologia imaginária desses materiais, se eles existissem, como eles seriam, como seria a narrativa que eles apresentam, né? Então ele constrói uma narrativa inspirada nesse material. É uma experiência espetacular ler esse tipo de material, a prosa do Condors, ela é extremamente bem urdida, embora muito complexa e muito elusiva, mas... e muito bonito, porque é como se ele mimetizasse o estilo desse autor, que acho que não é traduzido nem em inglês, e o resultado é espetacular, né? E exemplifica novamente o livro Potencial. Ele poderia existir, não existe evidências que ele chegou a ser concretizado, às vezes o autor largou a ideia, nem começou a escrever o manuscrito, tinha anunciado para conseguir o dinheiro das vendas iniciais, da pré-vendas, né? Mas não tinha elaborado nada ainda. Ou pode ser que não, que o livro exista, tá dentro de uma casa de um parente, tá dentro de um esconderijo, e daqui anos, talvez até séculos, seja encontrado esse manuscrito e recuperado com as tecnologias, né? Porque tá podre o papel, mas é recuperado com as tecnologias do momento para o nosso mundo. E se for no caso do Tribus Impostoribus, para a destruição, da transcendência no nosso mundo. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio sobre os livros potenciais. Eu pretendo voltar mais vezes a esse tema, que eu acho fascinante, e é um dos temas centrais da minha ficção e também de várias de minhas pesquisas. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.